Olha só essa notícia aqui, hein? Um covarde foi preso. Preso por quê? Por ameaçar a própria mulher. Ela tá de volta aqui à tela do Cidade Alerta. Jaqueline Mendonça chega pra contar esta história. Primeiro, seja muito bem-vinda de volta. Tava fazendo falta. E conta pra gente, Jaque. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite, amigos de casa. Também estava com saudades aqui do Cidade Alerta, né? Também que você não esquece o balanço. Saudades do Cidade Alerta. Estamos aqui com vocês pra trazer essa notícia, essa informação que pode influenciar muitas outras mulheres a fazer o mesmo. Vamos falar do caso de um relacionamento que durou 12 anos. Foi um relacionamento tóxico, com muita violência, ameaça, até que um certo dia, essa semana mesmo, a mulher resolveu ligar pra polícia militar e então o batalhão Maria da Penha foi até a casa dela, que fica no setor Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. Chegando lá, a mulher mostrou os áudios horrorosos que este homem mandava pra ela. Ele não tava lá, né? Mas aí a mulher passou alguns dados de onde ele poderia estar. Então, a polícia militar foi até este homem, encontrou ele, foi preso, e a mulher agora tá livre. Vamos ouvir os áudios, alguns áudios, pra vocês verem, pra vocês terem noção do que essa mulher aguentava. Vamos ouvir. Eu vou te matar de qualquer jeito, pode pegar a tua visão, escuta o que eu tô te falando, só pra respeitar a boca de homem, rapaz. Eu sou rapaz. Vou te matar, daqui a meia hora eu tô passando bem, eu vou te matar, pode escutar o ar. Lá dentro do barraco, você não vai me atender não, viu? Mas escuta o que eu tô te falando, você amantei com boca de formiga, viu? Pois é, ele disse que ele ia matar ela naquele dia, mas a polícia militar prendeu ele antes, né? Que sirva aí de lição. E ele vai responder agora por violência doméstica, ameaça, injúria, violência psicológica contra a mulher, e tomara que fique muitos anos na prisão. Agora vamos ver a situação dessa vítima, pra vocês terem uma noção do que essa mulher passou nesses 12 anos de relacionamento. A gente tava separado, e ele nunca aceitou a separação, aí ele estava lá no aniversário, é aberto de Natal. Ele me chegou pra gente conversar, e eu fiz tudo ele, porque ele nunca foi de uma agredida em casa. E aí já foi, eu cheguei lá fora, e já todo mundo batendo, eu cheguei os cabelos, me chutando, fiquei com uma mancha roxa aqui nessa costela, minha cabeça ficou machucada, e ele só me matou, porque o meu filho de 3 anos viu, e chamou a vó dele, todo mundo que tava lá, pra ele não me bater mais, eu saí correndo. Aí ele foi lá pra casa, acabou com minhas roupas, quebrou tudo, acabou com a minha moto, falou que ia fazer comigo daquele jeito, se me pegasse. Ele não aceita, de verdade, a separação. Aí hoje ele já começou me ligando, me ligando, me dando áudio, falando que vai me matar, que eu e os filhos têm dor, tem pai pra me dar, que eu não vou ficar vivo, que ele vai me matar. Porque a vida dele não tem sentido sem mim, e se eu não ficar com ele, eu não fico com mais ninguém, que ele vai me matar. Eu não tenho medo de polícia, se ele for 13, ele vai sair, vai me matar o mesmo jeito, mas eu não vou viver. Espero que tenha aprendido. 12 anos perdidos, né gente? 12 anos perdidos, agora ela vai precisar de muito apoio familiar aí, uma cabeça tranquila, pra conseguir esquecer tudo que ela passou. A polícia militar mandou uma frase aqui, que eu achei interessante. A polícia diz o seguinte, o silêncio é o maior aliado de um agressor. Quando calamos perante a violência, toda a sociedade padece. Então denuncie, gente. Aproveita um dia que ele for passear, que ele for pro trabalho, arruma as malas, some no mundo. Não é possível que você, mulher, não tenha um parente lá no Amazonas, no Pará, no interior de Goiás, num lugar que ele não sabe que você tem parente. some, desaparece, porque se você continuar nessa vida, a gente vai estar aqui contando o seu fim, e não é isso que a gente quer. A gente quer contar a sua vitória, né Branquinho? Com certeza. E parabéns pro pessoal do Batalhão Maria da Penha, que tem feito um trabalho excelente aí no combate à violência contra a mulher. aqui.